Fala pessoal, olha só a novidade que a Will Store trouxe pra vocês. É a nova marca que a gente tá trabalhando aí, que é a JWcom, uma linha completa pra automação residencial, tá bom? A gente testou os produtos por três meses pra ver se algum apresentava algum defeito. E todos se comportaram muito bem, tá? Nenhum deu problema, e por isso que a gente começou a trabalhar com essa marca aqui. É uma marca que tem o protocolo Tuya, tá? Todos os produtos trabalham com o aplicativo Tuya ou Smart Life. Eu vou apresentar pra vocês aqui um por um, tá? Vão ter vários vídeos aí apresentando cada produto, além da configuração de cada um aqui, tá? Até o funcionamento, ligando e desligando a lâmpada e tudo mais. Aqui a gente tem o Basic, tá? Ele é similar àquele da Sonoff, o Basic R2. Todos aqui são todos iguais à Sonoff, tá? O que muda é o protocolo. Então aqui a gente tem o Basic R2. Aqui a gente tem o relé de quatro canais, aquele que vai no quadro de força, né? Da casa. Aqui a gente tem o Mini, também similar ao Mini R2, tá? Que é sem antena. E aqui tem uma novidade, galera, que esse aqui é o Mini R2, só que ele é de 16 amperes. Você vai poder ligar mais coisa nele e outra. Ele é menor do que o Mini, tá? Então esse aqui é uma super novidade também. A gente tem também a linha completa de interruptores inteligentes, Wi-Fi com rádio frequência, tá? De um, dois e três botões. Não tem preto por enquanto. E vamos para o vídeo aí, que eu vou apresentar hoje para vocês esse produto aqui, que é o Basic. Lembrando que todos os produtos, eles já estão disponíveis no nosso site, tá? www.wustore.com.br E o valor, pessoal, ó, é mais barato do que Sonoff, tá? A gente distribui Sonoff aqui no Brasil. Então estou dando uma dica para vocês, tá? Qualidade tão boa quanto. Então esse daqui é o Basic, tá? É o modelo SA01. Eu não vou enrolar muito, eu vou direto no ponto, porque muita gente já conhece esses produtos aqui, tá? Mas mesmo assim eu vou fazer o review completo dele, beleza? Então, isso daqui é o que tem de mais barato para automação, principalmente para você que está começando e quer pagar barato, é esse produto aqui, tá? Vamos lá. Dentro do produto, dentro da caixinha, a gente tem o manual em português, tá? 100% português, frente e verso. Tem o produto e tem os quatro parafusos que é para fechar as tampinhas aqui depois que estiver ligado. É um produto bivolt, tá? Ele atende tanto 110 como 220 volts. Ele tem 10 amperes, atente a essa potência aí, tá? Você não pode colocar mais do que 10 amperes. Se você tiver algum equipamento aí que precisa de mais, aí a gente tem aquele mini com 16 amperes, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem também o LED que vai piscar para fazer a configuração do Wi-Fi. Tem um botão de liga e desliga. E também ele é o reset, tá? É por aqui que a gente vai fazer essa configuração. Entrada. Entrada do relé. Aqui a gente tem fase e neutro, tá? Então vem o fase aqui e o neutro aqui. E aqui tem a saída também, fase e neutro. O tamanho dele é o mesmo do Sonoff Basic R2 a Sonoff, tá? Ele é super leve também. Só que você pode esconder no forro ou algum lugar aí que você quiser. Se você quiser também deixar ele aparente lá na parede, alguma coisa, você pode ligar e desligar por aqui, tá? Esse dispositivo aqui, ele é compatível com o Google, com a Alexa, com a Siri e com o chinês aqui que eu não faço ideia de como que pronuncia isso daqui. Eu nunca vi, não conheço, tá? Depois se vocês quiserem dar uma fuçada aí. Vamos para a configuração dele então, galera. Então aqui, ó, já está instalado o Basic, tá? O modelo SA01 da JW.com. Essa aqui é a ligação mais simples que alguém pode fazer. Vamos lá. Eu liguei aqui o fase, tá? Liguei fase, liguei o neutro, tem as indicações aqui, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Então tem o fase em cima, o neutro embaixo e aqui a saída L e N, fase e neutro, tá? Então a saída pode ser para uma lâmpada ou pode ser para um circuito de lâmpada. Você só tem que obedecer a amperagem, ó lá, 10 amperes. Dá para ligar bastante coisa, tá? Olha, você pode ligar também, se você quiser, no seu interruptor. Você pode pegar esse interruptor aqui e fazer a ligação também, tá? Você vai ligar por aqui, desligar por aqui e pelo aplicativo também. E além do aplicativo e assistente pessoal, você vai poder ligar por aqui, ó lá. Vou ligar, ó. Apertei o botão aqui, pronto. Certo? Então vamos configurar ele no aplicativo Smart Life, tá bom? Eu estou abrindo ele aqui. Pronto. Está aberto. Deixa eu fechar. Vamos lá. Eu vou clicar em mais. Interruptor Wi-Fi, tá? Dentro de Engenharia Elétrica. Vou colocar meu usuário e senha. Pronto. Mas antes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, vou apertar esse botão que tem aqui, por 5 segundos. E vai começar a piscar o LED lá. Isso tudo para a gente poder fazer o pareamento, tá? Não esquece que o Wi-Fi tem que ser 2.4. E vamos para lá. Vou apertar. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Começou a piscar o LED azul lá. Beleza. Está funcionando. Vamos para o próximo. Próximo. Aqui a gente vai confirmar. Aqui vai falar assim, ó. Está piscando rapidinho o LED? Está piscando. Próximo. Ele vai fazer a busca. A partir do momento que o LED para de piscar lá, é porque já achou. Olha lá. Parou de piscar. Aqui vai demorar mais uns 10 segundos, mais ou menos. Pronto. Achou. Automaticamente já integrou com a minha assistente pessoal que eu tenho aqui, que é a Alexa. A Skill Smart Life já está instalada lá. Então, tudo que eu instalar aqui no aplicativo Smart Life, automaticamente a Alexa vai puxar. Aqui já deu o nome de chinês aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui. E vamos fazer aqui, ó. Basic. JW. Beleza? Guardar. Vamos ver se ele está funcionando. Eu concluí. O Basic. JW está aqui. Olha só. Liguei e desliguei. Liguei. Desliguei. E eu vou mostrar para vocês também, já no aplicativo da Alexa, tá? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Olha lá. Eu venho em dispositivo. Normalmente ele já aparece aqui, ó. Está vendo? Só que vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Então eu venho aqui em dispositivo, tá? Em ver, ver todos os dispositivos, Basic.JW foi o primeiro que apareceu. Olha lá. As luzes estão desligadas. Sim, estão desligadas. Vamos ligar? Pronto. Está ligado. Vamos desligar aqui agora no botãozinho? Pronto. Já desliguei no botãozinho também. Automaticamente, a Alexa já apareceu aqui. Olha lá. Ela vai falar, ó. Deixa eu... Pronto. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o teste com o assistente pessoal agora. Vamos falar o nome dela para ligar essa lâmpada aqui. Olha lá. Alexa, liga Basic.JW. Tudo bem. Alexa, desliga Basic.JW. Tudo bem. Bem facinho, né, pessoal? Então, só lembrando, esse produto aqui já está disponível lá no nosso site www.willstore.com.br. É o que tem de mais barato para entrar nesse segmento de automação, tá? Muito barato mesmo, esse produto aqui. Não esquece de colocar a capinha nele, tá? Depois que você fizer a instalação, coloca a capinha para proteger aqui, para evitar choque, contato com alguma outra coisa depois. E aí é só esconder esse produto aqui lá em cima do gesso, ou coloca na caixinha do seu interruptor. Aí você faz o que você quiser aí. Segue a gente no Instagram também, willstore.virtual. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp. Acesse o nosso site, que tem o link lá do WhatsApp, que alguém vai te atender aí durante a semana, beleza? É isso aí, galera. Valeu, abraço!